Quer saber se psicologia é pra você? Se sim, fica aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te ajudar com isso. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Sabrina. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se esse daqui é o seu primeiro vídeo, seja muito bem-vindo. Acredito que você deve estar procurando informações sobre a faculdade de psicologia, a profissão do psicólogo. E se for isso mesmo, acredito que você vai gostar bastante do conteúdo aqui do meu canal. Porque eu registrei toda a minha jornada na faculdade de psicologia de 2016 a 2020. E hoje compartilho diversas dicas e informações sobre o universo da psicologia. Então se é do seu interesse, já aproveita pra se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo, compartilhar esse vídeo com alguém que também quer começar a faculdade de psicologia. E comenta aqui embaixo se você já teve essa dúvida se psicologia é ou não o curso pra você. Se você já encontrou essa resposta, se ela é positiva ou negativa, me conta aqui nos comentários pra gente conversar. Eu trouxe esse assunto pra gente conversar hoje porque é muito comum receber mensagens nesse sentido de como é que eu vou saber se o curso de psicologia é pra mim. E por isso eu trouxe algumas informações importantes que vão te ajudar a descobrir se psicologia é pra você ou não. Lembrando que vão ter pessoas que vão se identificar muito com psicologia e outras que não. Então mesmo que você tenha todas essas informações, não garante nada que você vai se identificar com o curso ou não, tá? Nada melhor do que a prática, você testar se o curso é pra você fazer ali um semestre de psicologia pra ver se é algo do seu interesse. Mas tem algumas coisas sim que a gente já pode pensar que podem te ajudar nessa jornada. E a primeira informação muito importante de você ter em mente é que não existe um perfil ideal pra ser um psicólogo. Por exemplo, Ah Sabrina, eu não sou uma pessoa calma, então eu acho que psicologia não é pra mim. Ou então, ah, eu sou uma pessoa muito estressada, eu sou uma pessoa muito impaciente e psicologia então não deve ser pra mim. Não existe um perfil ideal pra ser um psicólogo. Então você não precisa ser uma pessoa calma, você não precisa aparentar ser um psicólogo, sabe? Então, ah Sabrina, eu tenho cabelo colorido, não dá pra eu ser psicólogo, acho que psicologia não é pra mim. Porque a gente às vezes cria alguns estereótipos, né? De que psicólogo tem que ser uma pessoa formal, que vista blazer, tenha um divã, que tenha um óculos, que tenha uma caderneta pra anotar, mas não tem um perfil ideal de psicólogo. Você pode sim ser uma pessoa mais estressada e ainda assim psicologia ser o curso pra você, tá bom? Até porque não existe nenhum psicólogo com saúde mental perfeita. Então o psicólogo também não vai ser uma pessoa perfeita. E eu não sei por que a gente pensa isso às vezes, né? Que pra ser psicólogo tem que ser uma pessoa assim, super zen, que parece ter atingido um estado de saúde mental, em que a pessoa não se estressa mais, que a pessoa consegue lidar com todos os seus problemas, que a pessoa não passa dificuldade pra lidar com suas emoções. Parece que tem que ser alguém assim, super bem resolvido com a vida. E isso não existe. Todo psicólogo vai ter sim as suas questões pessoais, questões ainda talvez que não foram resolvidas. A diferença é que o psicólogo, tendo esse conhecimento da psicologia, vai buscar cada vez mais lidar com suas próprias questões. Seja através do seu autoconhecimento, seja através de terapia. Não pense que psicologia não é pra você só porque você não se encaixa no estereótipo de psicólogo que você conhece, que você viu nos filmes. Inclusive, indico muito que se você tem essa percepção de que, ah, eu tenho tatuagem, então psicologia não é pra mim, ou então, ah, eu tenho cabelo colorido, psicologia não é pra mim, ou então, ah, eu sou uma pessoa mais extrovertida e eu acho que psicologia não é pra mim, porque o psicólogo tem que ser calminho, tem que ser quietinho, eu recomendo demais que você comece a buscar inspirações, pode ser no Instagram, por exemplo, de psicólogos que tenham personalidades, estilos parecidos com o seu. Tem muitos psicólogos hoje que estão no Instagram e que tem cabelo colorido, que tem piercing, que são mais extrovertidos. Quanto mais referências você tem de pessoas na psicologia que são parecidas com você, você começa a perceber que realmente não tem um jeito só de ser psicólogo. Isso pode te ajudar muito a saber se psicologia também vai ser pra você ou não. Segunda informação importante pra você saber se psicologia é pra você ou não, é você pensar, o que eu acho do trabalho do psicólogo? O que você acha sobre terapia, sobre saúde mental? Você consegue ver a relevância disso ou você acha que é besteira, que é bobagem? Ou seja, quanto mais informações você tiver sobre o que é o trabalho do psicólogo, o que o psicólogo faz, qual é a relevância do psicólogo, da terapia, da saúde mental, mais você consegue saber se você se vê fazendo isso na sua atuação. Você pode pesquisar essas informações e pensar, nossa, olha que trabalho legal que o psicólogo faz, ele ajuda pessoas a lidarem com as suas emoções, ajuda pessoas a lidarem com a ansiedade. Quanto mais você pesquisa, por exemplo, sobre o trabalho do psicólogo, e começa a admirar o que o psicólogo faz, sabe? Brilha os seus olhos quando você vê que o psicólogo promove saúde mental, mais você consegue ter essa informação de que, bom, se é uma profissão que você admira, que enche os seus olhos, então pode ser uma profissão pra você, percebe? Agora, se você não vê sentido nenhum no trabalho do psicólogo, na terapia, na saúde mental, parece que psicologia não é uma área que você se identifica, que você gosta, que você vê resultado, então não faz nenhum sentido você ir pra uma área que você não vê propósito, que você não vê sentido. Então eu indico muito que você busque informações, e aqui na internet tá cheia delas, sobre o trabalho do psicólogo, sobre psicologia, sobre saúde mental, sobre terapia. Quanto mais você pesquisar sobre esse assunto, e você perceber que esse assunto brilha seus olhos, e que você tem muito interesse, e que você gosta de pesquisar sobre isso, mais você vai saber se psicologia é pra você, ou se você não tem nada a ver com tudo isso. Terceira coisa que pode te ajudar a saber se psicologia é pra você ou não, é você pensar também. Eu gostaria de trabalhar na área de transtornos mentais? Eu estou disposta a trabalhar com uma profissão que lida com o sofrimento é igual ao médico, né? Quem vai no hospital, o médico já sabe que a pessoa não vai pro hospital se ela está bem, digamos assim. Ela vai pro hospital porque alguma coisa ruim tá acontecendo com o corpo dela. Então quem faz medicina precisa já ter isso em mente, de que dependendo da área que a pessoa escolhe ali na medicina, provavelmente ela vai lidar com doenças. E se a pessoa não está disposta a trabalhar com doenças, das duas uma, ou ele escolhe uma área da medicina que não tenha contato com doença, né? Ou ele escolhe uma outra profissão que não tenha nada a ver com doenças, concorda? Na psicologia é a mesma coisa. Então tem sim algumas áreas da psicologia que saem um pouco da curva, mas na maioria das vezes nós psicólogos vamos lidar sim com pessoas que estão em sofrimento e que buscam ajuda por conta disso. Então você precisa saber se você está disposto a trabalhar numa profissão assim. Outro ponto que eu acho importante você levar em consideração é que psicologia é um curso que tem muita leitura e você também pode levar isso em consideração. Eu estou disposta a ler muitos livros, a ler muitos materiais, porque você vai precisar ler muita coisa pra entender como é que a psicologia funciona. Se você não for uma pessoa que gosta muito de ler, você precisa saber se você está disposto a trabalhar essa dificuldade ou se você não quer nenhum contato com leitura, se não é a sua praia. E se leitura não for a sua praia e você não estiver disposto a ler, então talvez psicologia não seja um curso ideal pra você. Eu, por exemplo, acho que matemática, física, química não é pra mim. Por quê? Porque eu não sou a pessoa dos cálculos. Não parece ser um curso pra mim, mas eu me identifico muito mais com leitura. Então eu vou escolher uma faculdade que tenha mais a ver com coisas que eu gosto de fazer. E pra gente finalizar, acho importante dizer pra vocês que, mesmo você pensando em tudo isso, talvez você só tenha a resposta se psicologia é pra você quando você testar. Então você pode testar, fazer um semestre da faculdade e ver se você se identifica com o curso, se não. Tem muitas pessoas que fazem isso e depois trancam o curso. Não tem problema trancar um curso que você não se identifica. Eu, particularmente, acho que faz muito mais sentido você trancar um curso que você não está se identificando do que forçar uma coisa que você está vendo que não vai pra frente, se formar em algo que você não gosta e depois não atuar nessa profissão, sabe? Não era melhor você ter trancado antes e mudado pra uma coisa que você gosta? Então você pode testar na prática se você gosta do que você vai ver na faculdade. Se sim, você continua. E se não, você pode testar outras coisas que talvez façam mais sentido pra você. Mas é uma pergunta muito difícil de ser respondida na lata. Psicologia é pra mim? Esses elementos que eu trouxe hoje podem te ajudar a entender um pouco mais sobre essa resposta e a ter mais evidência se o curso faz sentido pra você ou não. Mas talvez é só lá na prática mesmo, se você testar, que você vai conseguir perceber se realmente era algo que você imaginava ou se não é pra você. Agora me conta aqui nos comentários, se você já é estudante, como é que você percebeu que psicologia era pra você. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar um like, compartilhar com o amigo e eu te vejo no próximo, né, Asa? Ei, pode aparecer só no final do vídeo. Fala, pessoal, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Até o próximo vídeo, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho